Item de número 17, são os quatro processos aí listados e divulgados. Definição dos cronogramas de implantação e do início de suprimento de energia elétrica das centrais geradoras eólicas, EURUS 4, Asa Branca 1, 2 e 3, localizadas no município de Parazinho, no estado do Rio Grande do Norte. Relator diretor José Jorosa. As centrais geradoras eólicas EURUS 4, Asa Branca 1, 2 e 3, foram otorgadas pelo MME e ainda recorrentes. A energia delas proveniente ter sido comercializada no leilão de LFA nº 7, 2010. Realizada em 26 de agosto de 2010, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013. E aí está as características de cada usina delas. E os referentes de empreendimento irão conectar ao Sistema Interligado Nacional, por meio da ICG de João Câmara 3. E as usinas em questão, estiveram as suas datas de início de operação comercial de suprimento alteradas 3 vezes, sendo que essa última ocorrida em 11 de junho de 2013, depois da postergação da previsão da entrada de operação comercial da ICG de João Câmara 3, passou para 31 de janeiro de 13, ou de 13, não, desculpa, de 15, e em 10 de fevereiro de 2014, tendo em vista o adiantamento do cronograma de implantação da ICG de João Câmara 3, aos autorizados solicitaram a definição dos cronogramas de implantação e de início de suprimento da usina, de acordo com as datas que embasaram a autorização da última postergação. E, por meio do Nota Técnico 284, de julho de 2014, a ICG fez análise do assunto e opinou favoravelmente ao deferimento do pleito. E, por fim, as minudas resoluções propostas pela ICG foram analisadas e canceladas pela Procuradoria Geral da Anel. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de alteração do cronograma da implantação das centrais eólicas EUROS 4, ASABRANCA 1, ASABRANCA 2, ASABRANCA 3. O fundamento está no artigo 3º, 3º A, inciso 2º da Lei 9.427 e artigo 3º, inciso 19, também da Lei 9.427. Matéria do âmbito da competência da diretoria e, portanto, está em condição de ser deliberada. Conforme mencionado, as usinas em questão tiveram suas datas para início de operação comercial e de suprimento alterada por três vezes. A primeira, devido à previsão de entrada em operação da ICG João Câmara 3, superar o início do primeiro das usinas, a elas conectadas. A segunda, em decorrente da exclusão da CEA do LFA 2010. E, por fim, na decorrente da postergação da previsão da entrada em operação da ICG João Câmara 3, alterada para 31 de janeiro de 2015. E, naquela oportunidade, estabeleceu-se por meio do despacho 1837 de 13, que a nova data de operação comercial seria concatenada à data de disponibilização das instalações de transmissão, devendo ser respeitado o prazo necessário ao comissionamento das unidades geradoras dessas usinas. E, assim, ficou definido que a data para a operação comercial deveria ocorrer em até dois meses, a contar da data de disponibilização das instalações de transmissão. Quanto ao início do suprimento, ficou decidido que deveria ser iniciado no primeiro dia do terceiro mês subsequente a data de disponibilização das instalações de transmissão, ou, em data anterior, se após a disponibilização das instalações de transmissão, não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido para iniciar a operação comercial, mantido, em todo caso, o prazo de suprimento de 20 anos em todos os contratos. No entanto, conforme o salientou a SCG, o despacho 1837-13 determinou os prazos sem fixar datas. Dessa forma, as usinas passaram a depender da conclusão da ICG João Câmara III. E, com essa decisão, quis a diretoria colegiada minimizar os efeitos eventuais atrasos na implantação da coletora. Ocorre que, de acordo com o relatório de acompanhamento de empreendimento de transmissão, a data prevista para a conclusão das obras de implantação da ICG João Câmara III será antecipada, ou seja, passará de 31 de janeiro de 15 para 31 de 10 de 14. Tal fato teria surpreendido as interessadas, já que as obras das centrais de ordem foram planejadas para estar concluídas no prazo antes estimado como 28 de 2 de 15. Conforme também ressaltou a SCG, embora a antecipação da ICG João Câmara seja benéfica para o SIM, forçoso reconhecer que tal fato compromete a programação das obras de implantação das centrais geradoras eólicas, uma vez ter sido concebido quanto da decisão de concatenação. Em outras palavras, se mantida a concatenação, deveriam esses empreendimentos estar concluídos quatro meses antes da data sinalizada àquela época, contrariando o planejamento decorrente de tal expectativa. Assim, afigura-se pertinente a colher a solicitação para fixar os marcos do cronograma físico da implantação das usinas, conforme o discriminado abaixo, de modo que a data para início de operação comercial do suplemento dessas usinas seja desvinculada à conclusão das obras de implantação da ICG João Câmara III. Então está aí um mapinha. Ou seja, o que aconteceu foi que se concatenou lá atrás, porque João Câmara III tinha sido primeiro postergado, depois postergado novamente para 31 de janeiro de 15. E com base de 31 de janeiro de 15, eles fizeram toda a programação deles. O qual é que dentro desse ano, João Câmara III conseguiu dizer que vai antecipar para outubro, ou seja, quatro meses antes. E eles estão alegando, olha, não temos como antecipar quatro meses antes. E nesse ponto eu concordo, porque como é que vai fazer, né? Quatro meses antes é muito tempo. Se fosse um mês, um mês pouquinho é uma coisa, agora quatro meses é muito tempo. Então está se propondo, agora sim, vai ficar fixada a data. Se por acaso tiveram um, ocorreram um atraso, João Câmara III, que a gente espera que não ocorra, eles não terão mais como alegar qualquer excludente nesse ponto. Por fim, a ICG observou que, considerando que a disponibilização da ICG, João Câmara III, está atualmente programada para ocorrer em 31 de 10, né? E mantida a data de início de operação comercial das usinas em 28 de 2. Não mais se faz necessária com concessão de prazos adicionais, devendo o início do suprimento do CCAR ser fixado para ocorrer no dia 1º do mês subsequente à entrada em operação comercial da primeira unidade geradora de cada uma das usinas, ou seja, 1º de março de 15. Do exposto com base nos documentos constantes dos processos em tela, o voto por emissão de resoluções autorizativas anexas com o objetivo de incluir o cronograma de implantação das centrais geradoras EURUS 4, Asa Branca 1 a 3, fixando a data de início de operação comercial das primeiras 7 unidades geradoras de cada usina para o dia 28 de 2 de 15 e a data de início de operação comercial da 8ª a 15ª unidade geradora de cada usina para 31 de 3 de 15. E fixar o início do suprimento dos respectivos contratos de comercialização no ambiente regulado atrelados às usinas em 1º de março de 15, mantido o prazo de 20 anos. É o voto. Em discussão. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que 4 meses de antecipação é significativo, especialmente em decorrência da data, que já é agora em outubro. Você falar, antecipou 4 meses avisando com o ano antes, dá tempo de correr. Agora, avisar com prazo muito curto, de fato, não dá. Agora, aqui eu só queria destacar que esse tipo de evento, as geradoras, elas acompanham a transmissora, para e passo, na hora de pedir o adiamento. E deveriam ter, talvez, sido um pouco mais diligentes em ver que a obra lá estava antecipada. De qualquer forma, é só para, eventualmente, deixar isso pontuado no caso de precedente. Que, nesse caso, de fato, o prazo é muito curto. Então, isso é um fator que é fundamental na decisão. Tem que ser demonstrado pelo gerador que, de fato, há impossibilidade de concatenar. De fato, ele teria sido surpreendido. E aí, o que ocorre? Quando você dá a concatenação, ele encomenda equipamentos, ele se programa, e são coisas que já não dependem mais dele. Então, de fato, você fazer antecipação de entrega em 4 meses, faltando 2 meses para isso, é inviável. Então, nesse caso concreto, não tem o que acrescentar. Está muito bem avaliado. Está de parabéns a análise da área técnica e da assessoria. Mas, só pontuar que, eventualmente, em caso semelhante, havendo mais prazo, a decisão é no sentido inverso. É que tem que manter, acompanhar. Juroso, eu, evidentemente, que a análise está perfeita do doutor Tiago. Agora, nós discutimos isso de João Câmara, e há muito tempo que já sabia que João Câmara ia ser antecipado. Eu lembro que eu fiz reuniões em fevereiro, com outros agentes, e a dúvida era que se ia para setembro, se ia para outubro, mas que ela ia ser antecipada, ela ia ser antecipada. Eu não sei se é o caso aqui. Pode ser que, do ponto de vista de cronograma, uma vez definido que era janeiro de 2015, esses agentes aqui consideraram essa data. Mas que não é intempestivo, não. Isso já há um certo tempo que se... Não, exato. Não é intempestivo. Não é intempestivo. Não foi esse mês que... Eu disse que soube dentro desse ano. O que ficou patente no relatório de acompanhamento da SFE é que foi a partir de março ou abril que se fechou a data. Exatamente. Aí você pegar abril para outubro, se você tem aí seis meses, ele não tem como puxar quatro meses em seis meses. É mais ou menos isso. Você puxa quatro meses em seis meses. E eu até concordo, porque inicialmente eu fiz até uma reunião com a SCG para a gente contestar isso aí, porque eu estava bem desconfortável nisso. Poxa, quer dizer, nós já demos todo o prazo para ele. Ele falou, de fato, mas quando se tomou a decisão lá atrás em concatenar, que nós fizemos isso lá em 2013, a data era 2015. E aí ele se fez a programação, lógico, aí você faz toda a programação para acompanhar 2015. Aí você chega no meio, no meado do... Logo no primeiro trimestre, começo do segundo trimestre de 2014, e fala, não, eu vou conseguir antecipar. É louvável que se antecipe. Mas você não tem, não tem, eu até entendo que seria muito difícil você conseguir reduzir prazos, que aí deve ter entrega de equipamento, uma série de coisas, tá? Então, é bem por isso, tá? Eu não aleguei em momento nenhum que foi exíguo o prazo, foi avisado de última hora. Não é isso, tá? É só ressaltar que é importante essa reflexão que se faz, porque nos casos de atraso de transmissão, a agência resolveu tomar as decisões, não fixando um marco, mas as nossas decisões são todas alinhadas com concatenar a entrada em geração com a entrada do sistema de fio, justamente pra minimizar o problema, porque quando tomamos essa decisão, geralmente o gerador também está atrasado, o gerador está atrasado e o fio está atrasado. Caso o gerador estivesse pronto, é bom lembrar que caímos naquela situação em que ele perceberia a remuneração sem, de fato, entregar o produto pelo fato de não ter linha. Então, pra aliar as conveniências, tanto do consumidor como do gerador, nós concatenamos a disponibilização do sistema fio. Aí agora, pela primeira vez, começa a aparecer uma situação real, em que o sistema fio é antecipado e o gerador, nesse caso específico, está bem motivado pelo relator, não conseguiu, num período de seis meses que resta, antecipar ainda em quatro meses a exibição da obra. Então, acho que esse é o marco, é o primeiro processo em que a gente já começa a ter reflexo daquela decisão de concatenação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em incluir os cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas EUROS 4, Aza Branca 1, Aza Branca 2 e Aza Branca 3, fixando a data de início operação comercial da 1ª a 7ª unidade geradora de cada usina para o dia 28 de fevereiro de 2015 e data de início de operação comercial da 8ª a 15ª unidade geradora de cada usina para o dia 31 de março de 2015 e fixar o início de suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados a essas usinas em 1º de março de 2015 mantido o prazo de 20 anos próximo item ержim e aí e aí Obrigado.